Então, quando eu vejo vidas transformadas, curas acontecendo, e para mim isso é um milagre. O milagre não precisa ser algo estupendo, fabuloso. O milagre da transformação da vida é o maior de todos os milagres. E quando alguém diz isso, a minha vida foi transformada, eu me sinto realizado, me sinto feliz de estar cumprindo o meu papel como sacerdote. Na pandemia, as pessoas se queixavam mais do que com o senhor? Olha, Leda, os pontos centrais, depressão, pensamento suicida, problemas no casamento seríssimo, porque na verdade, quando começou a pandemia, as pessoas se aproximaram e tiveram que ficar dentro de casa. E o que estava trincado, quebrou. O que já estava com defeito, o defeito ficou muito mais evidente. Então, crises no relacionamento, violência, eu recebia isso constantemente. E sem falar na dificuldade de lidar com os filhos dentro de casa. Então, aumentou a ansiedade, o uso de antidepressivo, e ao mesmo tempo, a falta de perdão. Não se resolve problemas sem passar pelo perdão. Eram coisas mais recorrentes neste sentido. E o luto, evidentemente, a dor do luto. É, o luto por conta das mortes provenientes da própria pandemia. Mas essa convivência que, de repente, todo mundo se viu forçado a ter, e eu gostei muito dessa imagem que o senhor fez, achei muito verdadeira. O que estava trincado, quebrou. Porque, às vezes, a pessoa vai levando um relacionamento, um casamento, uma relação, um problema, e vai empurrando com a barriga, né? Verdade. Vai deixando, vai botando por debaixo do tapete, e, de repente, a coisa ficou muito evidente, né? Porque ficou frente a frente. Deve ter sido muito difícil para algumas pessoas, né? Com certeza, porque, de repente, ela não tinha mais o subterfúgio, aquele momento de sair. E o que é bonito, e eu tenho refletido muito, que nessa crise as pessoas voltaram ao essencial, e acabaram se dando conta de quão pouco nós precisamos para ser felizes. E isso foi um aprendizado muito grande. Eu não canso de dizer que Deus não mandou a Covid, mas Deus permitiu a Covid. Há uma diferença grande. Não mandou porque Deus é sumamente bom. Então, Deus jamais, de Deus do bem, não pode vir algo desse gênero. Mas Ele permitiu para que o homem pudesse refletir. E eu vejo muitas coisas positivas dessa Covid. Essa noção que nós temos hoje de globalidade, que ou os países todos estão bem, ou ninguém está bem. Que não basta eu, na minha casa, estar bem. Essa noção de que nós somos uma casa comum, essa noção de que o bem-estar do outro é também o meu próprio bem-estar. Eu acredito que isso a Covid trouxe. E também um senso maior de coletividade e solidariedade. Nós vimos muita gente sendo solidárias. É uma pena, Leda, eu acredito no ser humano. Mas a oportunidade foi dada para a pessoa ser melhor. Mas nem todos aproveitaram essa oportunidade. Tem muita gente que saiu pior do que antes. Tem muita gente que saiu. Pois é. É impressionante isso, não é? Como é que a pessoa consegue passar por um momento desse e ficar pior, não é? Ficar pior. Será que é porque a pessoa não tinha uma vida interior para o bem? Ou não tinha... É vida interior mesmo. Não tinha sustentação interna para suportar isso. Por que será? Porque eu pensei, inicialmente, que havia uma melhora geral. Que as pessoas ficariam mais generosas, mais solidárias, mais compreensivas. E a gente vê que a maldade continua muito forte, até mais dramática, talvez. Nós estamos vivendo uma situação muito polarizada. Eu tenho muito medo da internet hoje. Eu tenho muito medo das postagens. Porque, por uma palavra, um lapso numa palavra, um erro de uma palavra, hoje você é crucificado, você é julgado, você é condenado e você é enterrado. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu acredito que muito disso é porque a pessoa não quer se dar o trabalho de mudar. Ela quer ficar muito na sua zona de conforto, o descomprometimento consigo e com o outro. Então, é fácil eu criticar. É fácil eu puxar a sardinha para o meu prato. Por quê? Porque eu acabo sendo o centro das atenções. Isso é um egoísmo. As pessoas estão com pouco desejo de se esmerar. Ela não quer. Ela quer todas as soluções fáceis. Não quer fazer um exercício para ter qualidade de saúde. Se tiver um remédio que resolva o problema, ela vai no remédio para tomar uma drágena por dia. Ela não tem esforço de estudar. Ela gosta de pegar as manchetes de jornais. Então, é muito do preguiça, que eu gosto muito da palavra assídia, que na igreja é muito forte, que é muito mais do que preguiça. É um relaxamento com o seu ser. É um relaxamento da sua dimensão interior. Uma palavra de São Tomás de Aquino que é muito válida. Assídia. E também o egoísmo muito grande que o ser humano está tendo. O senhor acha que a gente piorou como ser humano ao longo desses séculos? Olha, Leda... Ou a gente sempre arrastou, sempre teve isso, e agora está mais visível, mais evidente? O que é? Olha, Leda, eu acredito que o ser humano melhorou. Houve um processo de evolução, pelo menos uma consciência coletiva. Houve uma evolução, por exemplo, sobre os direitos da mulher, sobre a questão da orientação sexual. Houve um processo assim, que o ser humano vai tateando, caindo, mas ele vai tendo uma evolução do pensamento e da compreensão humana. Só que as pessoas, volta a te dizer, elas não querem evoluir. Tem muita gente que optou por ficar sempre lagarta e não tem coragem. Ela quer ser borboleta, mas ela não quer entrar no crisol. Ela não quer entrar no processo da metamorfose. É que dá trabalho, né? Vai ser sempre ser rastejante, peçonhento. Que eu digo, Deus me livre dessas pessoas, que só vêm envenenar nossas vidas. Há uma toxicidade no ar, nas redes sociais, no convívio, no olhar o outro, no olhar a vida do outro, no desejar a coisa do outro, não há? Ah, e isso, eu acredito que sempre existiu. Hoje está mais em evidência. A notícia de hoje corre mais rápido, né? Mas o ser humano não está com muita vontade de se esconder, não. Ele quer ser assim. Existem muitas pessoas que perderam um pouco o brilho próprio, né? E eu acho que isso é um outro elemento, que é a falta de espelhos dentro de casa. Espelhos não para mostrar as rugas, mas para mostrar a imperfeição que a pessoa está. É muito... É terrível você pensar que uma pessoa, ela vai ser sempre uma infantil. Ela vai sempre ser uma pessoa infantilizada nos afetos, infantilizada nos desejos, infantilizada em todas as dimensões. E o natural é a maturidade. É muito mais fácil você crescer do que diminuir, porque está na natureza. A planta você a tem e ela naturalmente cresce. Então, dá mais trabalho o caminho da mentira do que da verdade. Mas há gente que prefere viver essa mentira, essa vida falsa, que Jesus chama tanto de hipocrisia. O senhor acha que a fé, a falta de valores mais sólidos, dos valores mesmo, do caráter, da integridade, e isso diminuiu ou isso dificulta? As pessoas estão deixando isso de lado pelo sucesso, pela fama, pelas conquistas materiais, pelo consumo? Eu vejo que quando acontece uma pandemia da vida, até o ateu rezou. Na pandemia, até aquele que não acreditava em Deus fez um sinal da cruz. Mas é aquela história, você reza quando a água bate no pescoço. A partir do momento que o perigo, ele diminui, a pessoa volta à vida da mediocridade. E os valores cristãos, e aqui eu falo como sacerdote, a própria moral cristã, que eu não posso falar de outra, ela está sendo esquecida, sim. Ela dá trabalho. Mas dá trabalho porque a pessoa tem uma visão errada. como se a fé, uma moral cristã, engessasse a pessoa. Quando, na verdade, quando você se aproxima de Deus, você se torna mais leve. Porque Deus não é aquele que vem tirar o prazer de viver. Ele vem dar a plenitude do prazer de viver. Mas uma visão errada sobre a moral cristã é aquela história. Aquilo que é gostoso engorda ou é pecado. Não é assim. Deus não quer ninguém triste. Deus não quer que todo mundo seja pobre. Na verdade, o que Deus fez, opção preferencial para os pobres, em vista de que todos pudessem ter os seus bens. Deus não quer que ninguém fique com cara de Maria Madalena chorando o dia inteiro. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas livres. Mas livres do quê? Livre dos vícios. Livre das suas paixões desordenadas. Livre do pecado. E isso não é tirar a liberdade da pessoa. Isso é dar a liberdade para ela voar mais alto. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Estou te esperando, hein? Vem nessa! Tchau! 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 Tchau!